Investigando o roubo de um novo elemento radioativo, um gato espião se infiltra em um hospital e precisa enfrentar um demônio do gelo pra recuperar a substância. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHead e hoje nós recapitularemos a história do filme Spices, Agentes Selvagens de 2019. Então preparem-se e é hora do recap! Enquanto espera seu parceiro chimpanzé fazer uma negociação, um agente secreto chamado Willis faz uma varredura nos arredores e vê um leopardo bastante suspeito em uma moto de corrida. Apesar do gato espião querer se aproximar pra neutralizá-lo, o líder da missão ordena que ele continue esperando pela negociação, dizendo que devem manter seus disfarces. Mesmo discordando da ordem, Willis fica esperando até que seu parceiro pegue a maleta com o contato. Assim que o chimpanzé toca no objeto, o leopardo e seu comparsa aparecem pra roubá-lo, dando início a uma perseguição pelas ruas da cidade. Enquanto seu parceiro se balança de um fio pro outro, Willis pega uma moto voadora e começa a perseguir os outros felinos, dando uma carona para o chimpanzé. Durante a perseguição, o leopardo joga a maleta pro seu comparsa que está dirigindo pelo telhado e o Willis precisa ir atrás dele, destruindo o topo das casas enquanto seu parceiro pula na moto do ladrão. Com um primata nas suas costas, o segundo leopardo arremessa a mala de volta pro primeiro e acaba batendo contra um outdoor. Ainda assim, o gato não desiste e salta de volta pra rua, atrás do leopardo criminoso. Mas como seu veículo é mais pesado e não possui rodas, ele sai destruindo tudo por onde passa, incluindo um prédio em construção. Olhando pra trás pra ver o Willis, o grande felino acaba batendo numa moto dos correios e perde o controle, indo parar dentro de uma casa de chá. Logo atrás dele, o gato espião não consegue frear a tempo e também entra no restaurante, quebrando algumas pilastras de sustentação e várias mesas. Apesar disso, o Willis consegue algemar o criminoso e recuperar a maleta, voltando pra agência com a sensação de dever cumprido. Quando o capitão Coulthor pede pra que ele vá pra sua sala, o Willis fica confiante de que será elogiado e começa a contar como tudo aconteceu. Mas diferente do esperado, seu chefe está furioso por causa da destruição que ele causou. Com raiva, o elefante grita com o Willis, dizendo que ele fez a agência parecer uma organização criminosa. Como forma de puni-lo, Coulthor diz que irá afastá-lo e colocá-lo pra trabalhar como segurança numa plataforma no Mar Oriental. Inconformado, o Willis diz que é o melhor agente e que não pode ser colocado pra trabalhar como segurança, porém o capitão diz que essa será a sua punição. Sem opções, o bichano aceita a missão e vai de helicóptero até a plataforma onde conhece Hector, o rato cientista que conduz as pesquisas da agência em alto mar. Após as apresentações, o Willis passa os dias esperando alguma coisa acontecer, enquanto Hector assiste a sua novela favorita. Quando os dois já estão baixando a guarda, um submarino se aproxima da plataforma e ejeta três indivíduos que se infiltram no lugar. Sem que o gato perceba sua presença, o grupo de animais invasores consegue acessar o depósito e hackear os computadores do lugar. No andar de cima, o Willis começa a zoar Hector por assistir novelas e os dois acabam brigando. Prestes a dar um soco no camundongo noveleiro, Willis vê uma luz vermelha piscando no painel e solta Hector pra checar as câmeras, descobrindo sobre os intrusos. Os dois agentes correm em direção ao depósito pra evitar o roubo, porém o trio de invasores percebe ele se aproximando e enviam drones pra tentar neutralizá-los. Como é treinado pra isso, o gato consegue acertar os drones com bastante facilidade, porém Hector nunca usou uma arma antes e não consegue atingir os alvos. Em vez disso, ele salta em cima de um drone e acessa a placa-mãe pra tomar controle da aeronave, utilizando a nova montaria pra destruir as demais. Enquanto suas máquinas ganham tempo, o líder dos invasores consegue ter acesso à carga e começa a escapar, pedindo pra que um dos seus homens ganhe mais algum tempo. Por outro lado, os outros dois criminosos pegam um cilindro esverdeado e começam a fugir pelas escadas, mas acabam deixando um livro cair. Depois que eles sobem, Willis chega nos pés da escada e recupera o objeto, indo atrás dos dois invasores logo em seguida. No topo da plataforma, os criminosos são facilmente encurralados por Willis e Hector, porém o outro invasor aparece por trás deles e derruba o rato do drone, abrindo a brecha pra fugir com seus comparsas. Com o fracasso da missão, os dois voltam pro continente, onde o capitão briga por terem deixado criminosos levarem a Radiocita, uma substância extremamente secreta e perigosa. Depois que seu chefe termina de falar, Willis mostra que eles deixaram o livro do hospital cair e sugere que os invasores se esconderam lá. Por causa da descoberta, o capitão decide mantê-los na agência e dá uma última chance de Willis se redimir, dizendo que sua próxima missão é se infiltrar no hospital e localizar os responsáveis. No lugar, o gato se disfarça de enfermeiro e coloca Hector pra dormir com um gassonífero, carregando-o pra dentro como se fosse um paciente. Assim que passa pela entrada, o bichano demente não pensa duas vezes antes de empurrar a maca de Hector e vai investigar sozinho, deixando o camundongo rolar pelas escadas do hospital. No saguão, Willis fala com a recepcionista, que aponta a direção do vestiário sem checar seus documentos. Já nas escadas, Hector é acordado por Kev e Jim, os funcionários da manutenção que o ajudam a se levantar. Do outro lado, Willis vai andando pelos corredores até chegar na sala do diretor. Um urso pardo que tem o tamanho e formato exatos do ladrão de Radiocita, o qualificando como um possível suspeito. Enquanto procura mais pistas, Willis vê uma reportagem falando sobre um agente rinoceronte que foi congelado por um tal demônio do gelo. Depois de contar sobre o caso, o sapo jornalista diz que os rinocerontes estão perto de serem extintos e relembra o que aconteceu com os mamutes 20 anos atrás, quando todos foram congelados repentinamente. Após a reportagem, Willis sai para continuar investigando, quando encontra a enfermeira Chloe e sua equipe empurrando o rinoceronte para a emergência. Por causa do peso do animal, os funcionários mal conseguem mover a maca e Chloe pede ajuda de Willis. Ao perceber o peso do rinoceronte, o gato pega um extintor e coloca embaixo da maca, quebrando a válvula para que o cilindro funcione como um propulsor. Apesar de atropelarem Hector e quase destruírem o hospital inteiro, eles conseguem chegar na sala de emergência a tempo e a coelha começa a monitorar seus sinais vitais, descobrindo que ele está prestes a ter um colapso pela hipotermia. Enquanto eles tentam reaquecer o paciente com um desfibrilador, Kev e Jim tentam consertar uma máquina de bebidas e acidentalmente acabam com a energia do hospital. Agora que o desfibrilador parou, Willis vê uma enguia no aquário e tem a ideia de utilizá-la para dar o choque que o rinoceronte precisava. Graças a isso, o coração do grande mamífero volta a bater e ele começa a recuperar o calor corporal. Dentro da máquina de bebidas, Jim está ajudando Kev quando fica presa nas engrenagens. Enquanto ele é arrastado de um lado para o outro, um jato de café cai na boca da serpente, fazendo ela se transformar num dragão chinês que sai voando pelo hospital. Após reanimar o rinoceronte, Willis e Chloe saem para conversar, quando se encontram com Kev fugindo de Jim. Ao ver o dragão gigantesco, a coelha pede para que Willis distraia a criatura, enquanto ela procura os sedativos para imobilizá-lo. No meio da confusão, Hector acorda na maca, no momento em que Chloe pega uma besta com o sedativo, levando uma injeção bem na testa. Ainda assim, a coelha consegue acertar dois dardos em Jim, fazendo ele voltar a ser uma cobra normal em pleno voo. Com todos em queda livre, Chloe amarra uma mangueira de incêndio na cintura e se joga da sacada para resgatá-los, impedindo que Willis e os outros se espatifem no chão. No saguão, um dos funcionários leva Hector para a recepcionista, perguntando em qual ala ele deveria ficar. Como não encontra os documentos dele, a aranha acorda o camundongo e pergunta o que ele está fazendo no hospital. Como ainda está sobre os efeitos do remédio, Hector conta que é um agente secreto disfarçado, fazendo com que ele seja levado para a ala psiquiátrica, junto com outros pacientes que fugiram. Quando recupera seus sentidos, Hector começa a pensar numa maneira de escapar, mas independente do que ele faça, nada parece dar certo. Depois de muitas tentativas, Hector vê um carneiro com camisa de força e tem a ideia de utilizá-lo para escapar, fazendo o animal dar uma cabeçada que arranca a porta. Finalmente livre, o rato cientista vai até Willis, que o leva para dentro de um quarto para conversarem. No lugar, os dois voltam a discutir e o gato diz que Hector não passa de um fardo. Furioso, o camundongo derruba a ficha de um paciente e começa a ir para fora da sala, mas antes que ele saia, Willis vê que aquela maca era para ser do rinoceronte. Como o animal estava parcialmente congelado, o gato diz que é impossível que ele consiga andar e presume que o rinoceronte foi capturado. Nesse momento, o doutor urso chega com Mia, uma abelha que trabalha como atriz e é a protagonista da novela favorita de Hector. Escondidos embaixo da maca, os dois agentes veem o urso apresentar o quarto para a atriz e ir embora logo em seguida. Quando fica sozinha, Mia começa uma ligação com um estranho que fala sobre a missão de roubar uma bomba nuclear. Achando que isso tem algo a ver com a radiocita, os dois agentes saem debaixo da maca e rendem Mia, perguntando o que ela pretende fazer com a substância. Enquanto Willis a enche de perguntas, a garota acidentalmente deixa o gravador cair, revelando que aquilo não era uma ligação e sim um ensaio para o seu próximo grande papel. Ao ficar sabendo que ela vai interpretar uma espiã, Willis tenta sair o mais rápido que consegue. Porém Mia percebe que eles são agentes secretos de verdade e pede a ajuda deles para treinar para o papel. Como um verdadeiro fã, Hector não pensa duas vezes e começa a dar várias dicas, enquanto Willis tenta ir embora. Porém Mia não permite e diz que quer fazer parte da missão, prometendo contar sobre a investigação para todos. Sem opções, Willis aceita e sai com seu grupo para investigar o hospital, encontrando uma dupla de enfermeiros morcegos andando pelos corredores. Achando os dois bastante suspeitos, Mia sugere segui-los e Willis concorda. Para encorajá-los, o gato aproveita que os morcegos entram no elevador e pede para que Hector desça pelas escadas para ficar esperando. Porém quando a porta se abre, o lugar está totalmente vazio. Confuso, Hector entra no elevador e hackeia o sistema para ver o histórico de saída, descobrindo que existe um andar secreto entre o menos dois e o menos três. Com essa nova descoberta, eles vão até o andar do meio e começam a explorar o lugar que parece abandonado. Enquanto investiga, Willis encontra um mural com várias fotos do doutor e um mapa da ilha dos mamutes, indicando que ele realmente é o demônio do gelo. Do outro lado da sala, Hector encontra uma pasta com os arquivos secretos sobre mudanças climáticas e uma fita VHS antiga. Andando pelo lugar, os espiões encontram um armário cheio de tanques de radiositas e uma roupa idêntica às que os invasores usaram na plataforma, confirmando que foi ele quem roubou a substância. Nesse momento, Willis ouve algo se aproximando e vê os dois morcegos carregando a maca do rinoceronte para longe. Enquanto cede os enfermeiros, Willis é perseguido pelo demônio do gelo sem perceber, guiando o criminoso direto até o rinoceronte. Assim que vê seu alvo, o vilão congela o caminho e tenta atacar o grande mamífero. Porém, Willis consegue atrair a sua atenção com um disparo. Enquanto se esconde do demônio do gelo, os espiões encontram uma moto com a logo da agência e decidem pegá-la, descobrindo que uma parte dela é capaz de se soltar para se transformar em uma espaçonave. Agora que consegue voar, Willis vai para cima do Sub-Zero de Exoesqueleto e acerta vários disparos contra ele. Porém, o vilão continua em vantagem e consegue derrubar Mia e Hector da moto. Usando os propulsores da armadura, o demônio de gelo voa para longe e atrai Willis, aproveitando para acertar um raio congelante na nave. Agora que o agente está sem veículo e desarmado, o vilão se aproxima e é Hector quem precisa chegar para salvá-lo, atropelando o inimigo e acertando um disparo que quebra o raio congelante. Com isso, Hector consegue fazer o vilão recuar e chega à conclusão que o doutor roubou a radiosita para alimentar o seu exoesqueleto. Além disso, Willis mostra que conseguiu um pouco do pelo do inimigo para fazer o teste de DNA, provando de uma vez por todas que o doutor é ocupado. Animado, Hector vai para um dos leitos do hospital e utiliza o seu computador para analisar o pelo, mas por algum motivo o sistema diz que a espécie não consta no banco de dados. Confuso, o rato mostra o resultado para Willis e diz que o doutor deve ser uma subespécie rara de urso, baixando uma expansão no banco de dados. Após passar a noite pensando em onde encontrar um videocassete, Mia acorda na manhã seguinte e se lembra de que tem uma cirurgia de redução de antena marcada, dizendo que o doutor chegará a qualquer momento. Nesse instante, Chloe aparece no quarto e pergunta o que o Willis está fazendo ali, obrigando Mia a inventar que eles são primos. Apesar de não acreditar, Chloe volta a falar da cirurgia e pergunta se Mia gostaria de desistir, alegando que após a redução das antenas, ela não conseguirá mais se comunicar com as outras abelhas da colmeia. Ainda assim, Mia insiste que quer fazer a cirurgia, dizendo que só assim conseguirá o seu próximo grande papel, cedendo a pressão do seu agente. Chloe então leva Mia e Willis para a sala de cirurgia, enquanto Hector fica no quarto esperando pelo banco de dados. Na hora da cirurgia, o gato percebe que o doutor está com um machucado no braço e pergunta o que houve, já imaginando que aquele foi o arranhão de onde retirou o pelo. Apesar disso, o urso diz que foi apenas um pequeno acidente com uma caneta e muda de assunto logo em seguida. Quando as máquinas se aproximam de Mia, Willis derruba um copo de café e queima o circuito da placa-mãe, aproveitando a brecha para pedir uma pausa e voltar para o quarto. Lá, o gato conta para Hector sobre o curativo no braço do urso, e pergunta se já podem confirmar que ele é realmente o culpado. Porém, o rato diz que a atualização ainda está em 85%. Querendo prender o doutor logo, Willis diz que devem esquecer o DNA e encontrar um videocassete, pedalando até uma loja de antiguidades. No lugar, os dois agentes perguntam pelo aparelho e vão para o fundo da loja assistir a fita VHS. Assim que colocam o objeto no videocassete, Willis descobre que as gravações são da agência e que o doutor era um membro há mais de 20 anos. Nas fitas, o urso está na ilha dos mamutes, o único lugar onde a espécie existia até então. Por causa do aquecimento global, os mamutes da ilha começaram a desaparecer e o doutor foi até lá para realizar alguns experimentos com sua máquina climática, utilizando a energia da radiocita para reverter o aumento de temperatura no planeta. Nos tempos atuais, o doutor percebe que demorará para consertar a máquina e adia a cirurgia, liberando Mia que volta para o quarto faltando poucos minutos para a análise de DNA terminar. Sem saber o que fazer, a garota liga para Hector para contar sobre a novidade, porém o celular dele descarrega bem quando a análise chega em 99%. Como os vendedores não têm carregador para celular, Willis desiste do DNA e decide continuar assistindo a gravação. Achando que poderão reverter todos os desastres climáticos do planeta, o doutor liga a máquina bem no centro da ilha, resfriando as flores que já estavam murchando por conta do calor. Apesar do sucesso, algo acaba saindo do controle e a máquina se sobrecarrega, congelando as flores e causando uma explosão de gelo que elimina quase todos na ilha. No hospital, a análise finalmente é concluída e Mia descobre que o pelo que Willis pegou é de um mamute, o que a deixa bastante confusa, já que o doutor é um urso e que os mamutes foram extintos num acidente da ilha. Na loja de antiguidades, os agentes terminam de assistir a fita e Hector diz que aquilo prova que o doutor está envolvido na extinção dos mamutes e também no desenvolvimento do raio congelante. Com a fita em mãos, Willis recebe uma ligação do Capitão Coulthor e vai até a sala dele para entregar tudo o que descobriu. Ao ficar sabendo que o urso é o culpado por tudo, o elefante diz que todos achavam que ele estivesse morto após exterminar os mamutes, mas que agora que sabem que ele está vivo, irá com seus homens até o hospital para caçá-lo. Como forma de premiar os seus agentes, Coulthor se levanta dizendo que irá promovê-los, permitindo que Hector veja um curativo no braço do Capitão. Antes que o camundongo chegue a qualquer conclusão, o assistente de Coulthor junta as papeladas e coloca em cima de uma prateleira, que na verdade é um mecanismo para uma sala secreta, onde o exoesqueleto está escondido. Revelando que o demônio de gelo é o Capitão Coulthor, que é um mamute e raspa seus pelos para se parecer com um elefante. Agora que eles descobriram seu segredo, Coulthor prende os três junto com o leopardo. Confuso, Willis aproveita o tempo preso para pensar no porquê os enfermeiros levaram o rinoceronte para o subsolo, e porquê o doutor invadiu a plataforma para roubar a radiocita. Enquanto ele pensa nisso, o leopardo se aproxima para brigar com Willis, porém Hector consegue manter a paz com o videogame e os três se juntam para fugir. Graças ao mapa tatuado nas costas do felino, os dois agentes conseguem fugir e vão direto para o hospital, entrando no andar secreto para falar com o doutor. No lugar, Willis encontra Chloe e descobre que ela também faz parte da equipe do doutor, além de ter ajudado na invasão da plataforma. A coelha então revela que sempre soube que ele era um agente, mas que ficou surpresa ao descobrir que ele era demente a ponto de achar que o doutor era o demônio do gelo. Confusos, os dois começam a fazer perguntas e Chloe decide levá-los até o escritório do doutor, onde explica que roubou a radiocita para energizar a sua máquina e impedir o aquecimento global. Frente a frente com Willis, o doutor fala sobre o acidente na ilha dos mamutes e revela que se escondeu no hospital desde aquele dia, trabalhando na sua pesquisa com a radiocita para salvar as espécies em extinção. Depois que o doutor termina de falar, Hector conta que Coulthor é um mamute e que os membros da agência estão prestes a invadir o hospital para prendê-lo. Para proteger os inocentes, Willis se junta ao doutor e tenta contar aos soldados sobre quem é o Capitão Coulthor. Porém, os agentes não acreditam e uma batalha se inicia no meio do saguão. Por serem treinados, Willis e os outros conseguem nocautear quase todo o esquadrão da agência. Porém, estão em menor número e acabam ficando encurralados. Nesse momento, Hector aparece com os reforços da ala psiquiátrica e consegue nocautear vários soldados. Quando o Dyn se aproxima do campo de batalha, Kev pega uma moeda e coloca na máquina de café, dando um copo inteiro para a serpente que volta a se transformar em dragão. Apesar disso, os reforços inimigos também chegam e Coulthor aparece com seu exoesqueleto, congelando todos ao seu redor. Para enfrentá-lo, Dyn encospe uma grande rajada de fogo e o demônio do gelo responde com um raio congelante, transformando o dragão em um cristal. Para acabar com a batalha, o Doutor aparece na frente de Coulthor e decide se entregar. Antes de acabar com o urso, o mamute de armadura conta que era apenas um filhote quando ele chegou na ilha, prometendo salvar os mamutes. Apesar dos anciões acreditarem nele, o pai de Coulthor já imaginava que algo poderia dar errado e decidiu enviar o filho para longe em um barco, permitindo que o pequeno avistasse sua espécie ser extinta de longe. Depois que o mar congelou, Coulthor voltou para a ilha e encontrou sua família já sem vida. Arrependido, o Doutor diz que foi um acidente e que Coulthor é livre para concluir sua vingança. Porém, Chloe e Willis se recusam a permitir e unem forças para impedi-lo. Querendo destruir a radiocita nas costas do mamute, a coelha salta na direção dele e acaba sendo congelada. Mesmo sozinho, Willis não desiste e vai para cima do seu antigo capitão com uma estaca de gelo. Porém, acaba sendo empurrado para longe, ficando exposto ao disparo congelante. No último segundo, Hector entra na frente para salvar o amigo e acaba sendo congelado no seu lugar. Nesse momento, Mia aparece decidida a vingar o seu maior fã e utiliza suas antenas para convocar um exército de zangões que voam ao redor do vilão, prendendo Coulthor num turbilhão de gelo. Aproveitando a distração, Willis pega uma arma e corre para trás do mamute, enquanto pede para que as abelhas saiam da frente, acertando um disparo bem no tanque de radiocita. Mesmo depois que sua arma congelante explode, Coulthor não se dá por vencido e pega Mia como prisioneira. Antes que ele faça algo, o doutor aparece e mostra para o capitão que conseguiu salvar sua irmã no dia do acidente, fazendo Coulthor se render. Utilizando o poder da radiocita, o doutor consegue descongelar todos que foram congelados pelo raio. Além disso, Mia conseguiu aproveitar o seu tempo como espiã temporária e utilizou o conhecimento para interpretar o papel como protagonista no seu novo filme, conseguindo fama mundial. Por outro lado, Hector para de trabalhar na agência e se torna o segurança de Mia, trabalhando ao lado da sua estrela para o resto da sua vida. É galera, mas e vocês conseguiriam descobrir que Coulthor era o verdadeiro demônio do gelo? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho